Três meses atrás, eu liguei pra essa rapaziada que tava aqui atrás, aqui ó, de mim, pedindo pra vir pra cá. Porque eu tava acompanhando vocês, não é Portugal? E eu queria participar desse grupo, né? Desse novo Flamengo. E eles me daram essa oportunidade. Eu pedi, rapaziada. Eles não me ligaram. E vocês não sabem o sentimento que tá passando aqui dentro de mim, por estar aqui, revivendo o momento em que comecei. Quero aproveitar cada segundo com vocês. Vocês são caralho, o grupo é bom pra caralho. Vocês são bons pra caralho. Mas nada adianta, sei lá dentro de campo, a gente não for concentrado, focado. Respeitar essa caminha, esse clube que tá fazendo tanto pela gente. Rapaziada, olha pra um lado. E olha a qualidade que tem aqui. Então o que eu peço é que a gente entre hoje, reencare esse jogo com toda a determinação, como a gente tem que encarar, como se fosse um jogo de libertadores. Porque esse clube aqui, eu sei, esse cara aqui sabe, quem é mais velho sabe. O quanto se cobra. O quanto cobra da gente. Então não percam as oportunidades de estar aqui hoje. Vamos com tudo.